Então, Diego, poderia te apresentar, mas acho que a sua apresentação vai ser melhor do que a minha. Conta pra gente sobre a sua trajetória dentro do que você trabalha. Claro. Eu acho que uma grande parte do que eu trabalho, o que eu faço na minha vida, tem a ver um pouco também com a minha origem, com a minha, digamos que, onde eu morei, o que eu passei, as diferentes experiências. Então, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, nem sempre falo que eu sou brasileiro, mas eu saí do Brasil com 10 anos de idade, e desde os 10 anos de idade eu já morei praticamente em 50 países. Já morei em todos os continentes do mundo, como estudante em alguns deles, como profissional em muitos mais, como consultor em vários deles também. Eu sou formado em design, tenho um título de design thinker. Depois eu fiz uma especialidade no Politécnico de Torino, na Itália, em experience design, no desenho de experiências. Então, a minha vocação é como a gente pode aplicar a caixa de ferramentas de um designer, um profissional criativo, para criar experiências de consumo. Porque a grande visão é que, hoje, as pessoas não compram produtos nem serviços. As pessoas compram experiências de consumo. Então, nessa ótica, esse pensamento de design thinker, a gente tenta criar experiências de consumo que podem ser super pequenas, desde um produto unitário, até macro experiências de consumo, que pode ser o desenho de um shopping, o desenho de um prédio, um desenho urbanístico, o desenho de uma comunidade. E o que é o Real Estate Innovation? Então, especificamente aplicando para o mercado imobiliário, é extremamente interessante, porque é um mercado que é monumental, gigante, mexe valores enormes, tem fundos de inversão gigantescos, mas, ao mesmo tempo, é um mercado que está passando por uma transformação drástica. Então, o Real Estate Innovation, para nós, é a primeira visão do que seria o pensamento do designer aplicado para a criação de novos projetos imobiliários. Por quê? Porque a maneira como funciona a inovação em projeto imobiliário é meio, você parte de um Excel, ou seja, de uma tabela financeira, de uma projeção de custos, de lucros, e depois, em base a essa projeção de custos e lucros, você tenta montar o melhor esqueleto para maximizar o impacto financeiro. Essa é a maioria do pensamento do desenvolvimento imobiliário. Quando a gente começou a trabalhar com inovação no mercado imobiliário, a gente mudou essa regra falando, se a gente tentasse usar a metodologia de design thinking para criar mercado imobiliário, a ótica seria distinta. Nenhum projeto deveria existir se ele não tem uma razão de existir, se ele não tem um conteúdo superior, um conceito reitor, uma razão de ser, se ele não está conectado com os consumidores locais, se ele não está vinculado com o uso, com a praticidade. Não só entender o Real Estate como modelo de negócio, que obviamente no final de dia tem que ser um negócio lucrativo, mas hoje em dia a competição é tão alta e a complexidade do mercado é tão alta que não é mais suficiente operar no piloto automático. Você falou aí sobre o conceito reitor. O que é o conceito reitor? É muito fácil porque ele ajuda a fazer muita coisa. Então, por exemplo, falar que, olha, eu vou construir um prédio e o conceito reitor desse prédio é que ele é um ponto de encontro para famílias jovens. Então, é o melhor prédio para famílias jovens. Por quê? Porque esse conceito reitor, ele vai alinhar todas as decisões táticas e estratégicas do projeto, desde planejamento financeiro, o tipo de consumidores, o perfil dos usuários, os requerimentos arquitetônicos, o tipo de construção, os acabados e materiais, a estratégia de comunicação, o posicionamento em marketing, o tipo de eventos, o tipo de imobiliários. Então, no momento que a equipe, que os donos do projeto, os investidores, os donos do terreno, enfim, entendem esse conceito reitor, todas as decisões se transformam em convergentes. Ou seja, todas as decisões, elas constroem valor na mesma direção. E não é mais aquele negócio arbitrário, caótico, de tipo, o arquiteto tem um gosto, quem está trabalhando com marketing tem outra ambição, quem faz construção só quer fazer tudo barato, sabe? Onde todo mundo tem uma lista de prioridades distintas. O que isso tem a ver com construção de propósito? Definitivamente. Isso que a gente chama de meaning, sabe? Que é o porquê você está construindo. Muita gente hoje pensa tanto no quê e no como, que as pessoas não param para pensar no porquê. Então, isso é super importante. Hoje em dia, a gente não tem mais essa margem de erro, de fazer projetos por osmose. É muito caro. O custo do erro é muito alto, de você simplesmente construir mais uma caixa, um cubo de construção, commodity, onde esses metros vão estar sobrando durante anos, talvez vão ser de pouco apelo para o mercado, você vai entrar numa guerra de custos, porque ele não tem um valor agregado qualitativo, ele acaba sendo só quantitativo. Então, esse significado superior, esse conceito reitor, ele te ajuda a construir capas e capas de valor agregado, de added value, que daí transforma o teu projeto em uma coisa realmente qualitativa. Tem muita gente ainda cética em relação a se ter um propósito. Claro. Principalmente quando a gente imagina uma economia tradicional, capitalista, em um grupo em primeiro lugar. Você passou por vários países. Como que você contextualiza essa situação, essas transformações do mundo em relação a isso? Já tem projetos? Você pode dar exemplo assim de que esse realmente é um caminho? Já não é uma tendência? Já é uma realidade? O que eu acho que está acontecendo, e eu acho que é uma pergunta super, super interessante, é um dos pontos mais profundos desse diálogo, eu acredito que hoje o capitalismo não vai parar de existir. O capitalismo é meio que um reflexo da necessidade humana de acumular riqueza. O que seja riqueza para cada um. Eu acho que todo mundo tem uma definição diferente. Pode ser felicidade, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser lucro, pode ser bens, o que seja. Mas essa necessidade humana de acúmulo, ela se manifesta no capitalismo, entendeu? Eu acho que o capitalismo não vai desaparecer, mas a gente está descobrindo que hoje o capitalismo precisa de um propósito. Então, eu não acho que o capitalismo está completamente em oposição, não é uma antítese do propósito, sabe? Onde o capitalismo parecia aquela máquina fria, sem almas, que só era ganhar por ganhar. Eu acho que hoje o que está acontecendo é que as pessoas entenderam que pode ser um excelente negócio, e não necessariamente tem que ser um negócio onde você lucra nos outros. Você pode fazer um negócio excelente, super profitable, e mesmo assim fazer uma coisa transcendente que melhora a cidade, melhora a vida das pessoas, melhora a comunidade, cria pontos de integração, cria espaços públicos. Tudo isso pode ser rentável. Simplesmente a gente precisa mais criatividade e mais ferramentas críticas para criar conceitos reitores. Daí essa importância de se entender as pessoas, a comunidade é onde o negócio vai ser inserido. Exato. Eu acho que o primeiro ponto que conecta um modelo de negócio que é capitalismo com o propósito é você entender que todas as soluções de produto ou de serviço, elas são para alguém. Tipo, alguém vai usar, alguém vai decidir comprar ou não decidir comprar, alguém vai precisar, alguém vai emitir um critério de valor sobre essa solução, mas essa pessoa, ela tem uma série de necessidades, uma série de características, um perfil de comportamento que fala muito mais sobre a intimidade do ser humano, sobre o hábito, o comportamento do ser humano, as ambições das pessoas, as dificuldades do dia a dia e muda aquele pensamento antigo de tipo, nível socioeconômico C, sabe? Que tipo, o que é um nível socioeconômico C? O que isso me fala sobre as pessoas? Hoje a gente está numa geração onde é quase perigoso você tentar generalizar o comportamento de um grupo tão grande num bloco tão grande, tão genérico, sabe? Hoje a gente está numa geração do eu, uma geração muito egoísta, muito centrada nas necessidades próprias, eu sou diferente de todo mundo, eu preciso soluções distintas de todo mundo. Então isso fala também da importância de trabalhar com conceitos alinhado com necessidades de consumidor. Como que os millennials influenciam esse processo? Então, o millennial é o exemplo perfeito dessa geração do ego, a gente chama ele de millennials, tipo eu ou millennial. É uma geração que nasceu com os olhos virados para eles, sabe? Tipo eles assistem o influencer no YouTube ou no Snapchat ou no Twitch e o cara parece que está falando em primeira pessoa para ele. Ele se enxerga naquele reflexo, ele se sente importante. Os influencers que são famosos falam sempre de você, sabe? Parece que eles estão falando diretamente com você, parece que o interesse é você. Então é uma geração inteira onde as empresas foram se adaptando, os produtos e serviços foram se adaptando para atender eles, para atender esse requerimento de atenção, sabe? E o millennial tem aquela necessidade de ser descoberto, de estar num spotlight, de estar no foco da humanidade, ele acha que ele merece toda essa atenção. Não necessariamente ele tem o talento, nem as ferramentas, nem a profundidade, mas ele acha que ele merece essa atenção. Então, obviamente, o que as empresas e os serviços e produtos fazem é tentar entregar isso, entregar essa personalização, entendeu? Então, hoje, o desenho focado no usuário é meio um reflexo nisso, mas que não precisa ser tão banal como o celebritismo. Ele pode ser realmente um desenho significativo que agrega valor realmente para as pessoas. E projetos, negócios que se blindam nesse contexto correm o risco de perder dinheiro? Definitivamente. Hoje em dia, quem tenta evitar esse jogo fica de fora do interesse. Porque a gente fala hoje que quem cria uma solução ou quem desenha para todo mundo não está desenhando para ninguém. Então, realmente, é importante de você saber que talvez se você faça uma coisa que pareça super específica, que parece para um nicho de mercado, você tem uma possibilidade maior de criar um vínculo emocional com outras pessoas que talvez não eram o core market, mas eles têm um valor em comum com essas pessoas. Então, criar desenhos específicos focados por um tipo de consumidor com um conceito reitor claro é uma garantia muito maior de sucesso para um projeto ou produto. Colocando as pessoas como protagonistas nesses projetos, qual é a sua avaliação dessa importância dos espaços comunitários? Qual é o significado do shopping center hoje? A importância das comunidades e das redes? O que isso pode ser inserido nesse contexto de novos negócios? Claro. Então, eu acho que o papel do shopping center está mudando. Isso é um fato. O shopping center está perdendo o apelo. As gerações mais novas não vão no shopping. Eu acho que a última vez que um milênio conseguiu uma namorada no shopping foi há 15 anos atrás e talvez isso nunca mais vai acontecer na história. Então, eu acho que o papel do shopping dentro da sociedade está mudando. Mas isso não tira a necessidade de ter espaços humanos. Então, o que aconteceu foi que os shoppings se transformaram naqueles cubos de comercialização onde eram marcas estándares, aquela homogeneidade, tipo, um negócio chato, uma leitura monótona, sabe? Que parece um Amazon de verdade que não é necessariamente um espaço humano. Obviamente, daí o shopping tenta lutar contra essa tendência, humanizar os espaços, colocar uma experiência gastronômica, um espaço família, uma praça de alimentação um pouquinho mais charmosa, mas realmente é nadar em contra da corrente, sabe? É nadar no rio acima. Mas o que realmente tem que acontecer é que a gente tem que repensar esses espaços urbanos para uma nova dinâmica social. Porque a dinâmica social também está mudando. Nós falamos que hoje solo is the new social. Solitário é o novo social. Por quê? Porque talvez eu estou me sentindo extremamente social, mas são oito horas da noite e eu estou sentado sozinho num quarto de hotel na frente do computador com Skype, Snapchat, Twitter. Eu estou super social, mas eu estou sozinho. Então, o papel da socialização, a gente acreditava que tinha que ver com a presença de outras pessoas. Hoje em dia, a socialização não tem a ver com a presença de outras pessoas. Então, isso muda muito também o nosso entendimento da dinâmica do comportamento humano em espaços comunitários. Então, a gente tem que não só integrar essa participação solitária num espaço comunitário, mas a gente tem que integrar o papel da digitalização e da socialização digital em espaços comunitários. Porque se não, de novo, é lutar contra a corrente. As pessoas não vão soltar o celular para voltar para o parque. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que entender a maneira nova de criar parques que são integrados com a nossa vida social. Um dos braços de atuação é a foodilosofia. Isso. O que é? Então, a foodilosofia, a gente fundou ela como a nossa agência de desenho de experiências. O nosso primeiro foco foi no mercado da alimentação, foi em comida. Eu não quero falar gastronomia, realmente não era o foco. A minha ambição quando eu comecei a trabalhar com isso foi entender a relação entre o ser humano e o alimento. Entender essa dinâmica, entender as intimidades, entender todas as forças que existem entre o ser humano e a comida, de onde vem o prazer, por que a gente come, o que funciona, o que não funciona, como a gente pode melhorar essa dinâmica, fazer essa dinâmica humana e o alimento muito mais saudável porque ela tem uma série de pontos carentes, uma série de pontos errados. Muitas ascendências internacionais hoje não vão ajudar o futuro de como a gente se alimenta e como a gente cria um vínculo com o alimento. E depois a gente pouco a pouco foi descobrindo que o papel do alimento no mercado imobiliário também é muito importante porque a praça de alimentação como a gente conhecia está desaparecendo. O restaurante parece que é o futuro do shopping comercial. Daí depois vem o food market, depois vem o food hall, depois os food trucks. E sabe, tipo, está sempre todo mundo querendo inventar qual é a próxima modinha de colocar diferentes experiências gastronômicas dentro do shopping. E nós acreditamos que não é só isso. Tipo, não pode ser uma ótica tão lineal, sabe? Eu acho que precisa de um pensamento crítico muito mais profundo, muito mais íntimo, muito mais empático para entender realmente qual é o papel da comida como entretenimento no futuro do shopping que vai perder aquele protagonismo de comercialização. Como que a alimentação saudável, a comida de verdade, esse saber sobre de quem se compra, qual que é a origem dessa comida que você está comendo? Como que você percebe essas tendências na área de alimentação? Passageiras. Tristemente passageiras. Eu acho que... E realmente o que acontece hoje com a alimentação e é muito a culpa do celebritismo da gastronomia é que se abre um buraco entre quem tem dinheiro para gastar com comida e quem tem poucos recursos para gastar em comida. Então, quem tem recursos e talvez nem tenham tantos, mas eles decidem gastar muito em comida, eles têm acesso a muitas coisas. A muita qualidade, a muita transparência, a processos de alto conteúdo, a produtores confiáveis, a farm to table, ou seja, quem tem grana consegue pagar tudo isso. Mas a inflação desse mercado aspiracional cria um problema grave para a base da pirâmide. Por quê? Porque tudo funciona em base a oferta e demanda. Então, no momento que a matéria-prima começa a encarecer por causa de um processo e a gente continua inflando essa bolha de ego e criando essa inflação artificial de ambição, a gente cria um aumento de custo para a base da pirâmide. Então, no momento que muito da geração, não só millennials, porque eu acho que não é uma coisa do menino, mas toda essa geração food aumenta o custo das coisas em base a ambição e celebritismo, a base da pirâmide cada vez tem que sacrificar mais para ter acesso a boa comida. Então, esses caras aqui embaixo vão gastar 10 reais para comprar mil calorias e esses caras aqui em cima vão comprar mil calorias por 100 reais. Mas existe uma diferença abismal entre uma boa fonte de calorias e uma fonte de boas calorias. É muito diferente. Tipo, você pode conseguir mil calorias num pacote de biscoito, mas agora, se você conseguisse mil calorias em frutas, verduras, proteínas e carboidratos, é outra caloria. A diferença é que uma custa 10 reais e a outra custa 100 reais. Então, realmente, para mim, essa dinâmica de quais são as tendências, o que vai acontecer, a gente tem que repensar esse debate. A maneira como funciona essa ótica hoje não é sustentável. como está a posição do Brasil em relação a outros países em relação a esse tempo? Eu acho que o momento Brasil é interessante. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma aceleração na industrialização. O fato da indústria massiva global estar chegando e oferecendo serviços para a base da pirâmide é um pouco preocupante porque ainda o Brasil, sendo um país muito autóctona, tinha um vínculo muito íntimo com os produtos locais, os ingredientes locais. E agora, o que está acontecendo é que chegam indústrias de fora, oferecem uma substituição por isso com altíssimo valor de indulgência, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura e substituem esses hábitos tradicionais que a gente tinha de comer comida artesanal. Então, a comida artesanal está desaparecendo da base da pirâmide, está sendo substituída por industrialização e o artesanal está subindo para o pico da pirâmide e se tornando uma coisa caríssima, inacessível para o futuro da base da pirâmide. Então, para mim, é um momento super preocupante da comida brasileira e, obviamente, que a gastronomia brasileira também tem uma crise de identidade, ou seja, tem uma série de coisas que estão sendo bem construídas, mas um caminho enorme ainda para ser trabalhado. Eu acho que há uma carência de educação gigantesca em termos de alimentação. É um buraco terrível. O fato de a gente confiar mais no chefe da televisão do que na mãe, no pai, para descobrir o que é saúde e o que é comida é extremamente preocupante porque o celebrity não tem accountability, sabe? Ele não é 100% responsável pelo que ele diz e o impacto do que ele diz. ele coloca aquele exemplo talvez com uma boa intenção e tudo, mas no momento que aquilo permeia pela pirâmide, chega na base da pirâmide, pode ser descontextualizado, pode ser tirado de forma e o entendimento se perde. E nesse inter, a gente está quebrando aquele vínculo afetivo da mãe ensinar para as crianças o que é comer bem. E isso talvez era muito mais importante para a saúde do que começar uma tendência internacional de orgânicos ou de sustentáveis ou de locally sourced. a gente tem visto, por exemplo, fazendo as orgânicas até em shopping centers, algumas feiras de produtores locais, você começa a se pensar em novas formas de alimentos como os fermentados, até que ponto que isso pode influenciar todo esse contexto? Então, na verdade... É uma pena, mas eu acho que sim são passageiras. De novo, eu acho que todas elas têm um bom fundo, têm uma boa intenção. A diferença é o que a gente faz com essa informação e para onde a gente foca ela. Porque é uma pena, hoje você mede o impacto e o sucesso de um projeto em base a quê? A likes? Em tipo, isso miria impacto. Quem dá esses likes? É a pessoa que realmente precisa? Porque, tipo, sendo sincero, se eu tenho acesso a conteúdo de programa de orgânicos ou um curso de orgânicos, whatever, talvez eu já conheço, eu já passei, eu sei como funciona, eu sei o valor, eu vou medir os meus macros, eu sei como comer, eu tenho um pouco de conteúdo de educação, eu vou dar um like porque eu concordo. Mas agora, uma pessoa que realmente precisaria entender isso, ela não está nem perto desse canal. Sabe? Ela está vendo, tipo, a promoção de um quilo de não sei o quê por R$9,99. Sim. É Detroit, né, nos Estados Unidos, tem que ter isso, está passando por uma transformação em trazer a agroecologia do campo da cidade. Tem algum case, algum projeto no mundo, algo que te chama atenção em relação à construção de uma nova realidade? Então, tem alguém que está fazendo um pouco de bacana em algum lugar? Eu acho que sim, tem vários exemplos extremamente nobres, mas, de novo, eu acho que, sempre que eu falo sobre sustentabilidade é esquisito, porque a minha ótica é ter uma torneira aberta e a gente está, tipo, tentando tirar o excesso de água com um dedal, sabe? No lugar de fechar a torneira. Então, eu acho que é complicado a gente tentar atacar somente a oferta e não questionar a demanda. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente continuar usando a comida como um desabafo do consumismo, nunca vai ser sustentável. Sabe? Por quê? Porque hoje em dia a gente não come por fome, a gente come por pertencer socialmente, a gente come por socialização, a gente come por desejo, a gente come por aspiração, a gente come para parecer, a gente come para mostrar um símbolo de status, a gente come por vários outros motivos que não têm a ver com fome, não têm a ver com comida, não têm a ver com nutrição, não têm a ver com vínculo emocional. A gente come por motivos muito pouco nobres, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que hoje existe um excesso de soluções em controlar a oferta e uma carência de soluções em reeducar a demanda. Essa é a minha maior preocupação. As empresas têm atuação hoje no México e nos Estados Unidos, né? Na verdade, a gente tem clientes no Brasil, em Singapura, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na Alemanha e na Inglaterra. E quais são os planos aqui para o Brasil? Então, eu sou brasileiro, na verdade, eu sempre tive um afeto muito grande pelo país, pela história e tal, eu acho que o Brasil tem passado por um momento complicado. Os meus planos no Brasil é continuar criando vínculos, parcerias estratégicas, tentar compartilhar o conhecimento, aprender mais sobre a realidade brasileira, tentar trazer essa ótica externa para aplicar no Brasil e na realidade brasileira, porque eu acho que no momento de crise é quando o ser humano se desafia e usa a criatividade, o intelecto e o pensamento crítico para desenhar o futuro. Então, acho que... E as mais? Todas. Eu acho que, principalmente, mercado imobiliário e alimentação são os dois que eu... que hoje eu tenho mais paixão por trabalhar, mas eu também acredito muito em plataformas de conteúdo, eu acho que a maneira como a gente faz comunicação também é muito carente, existem uma série de falsas verdades na maneira em como se faz comunicação, eu acho que o marketing também está passando por uma etapa grande de reinvenção, onde está se desmistificando e limpando toda a bobagem que se pensava antes do marketing e hoje se fala muito mais sobre empatia humana, sobre conexões profundas, eu acho que isso tem um impacto muito legal. Quer deixar uma mensagem? Não, na verdade, eu acho que a única mensagem seria a importância desses diálogos, que é fundamental as pessoas sempre terem uma mente aberta, uma mente crítica para expressar um ponto de vista com convicção, mas ao mesmo tempo ter a flexibilidade de escutar um ponto de vista oposto e se deixar questionar e se desafiar por isso e talvez criar uma coisa maior em base a duas opiniões do que uma só. Obrigada você. Obrigada você.